Vento Me traz notícia de lá Vento que assobia no teado Chamando para a lua me expiar Vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar Hoje estou sozinha e tu também Triste me alembrando do meu bem Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor Vento que assobia no teado Chamando para a lua me espiar Vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar Hoje estou sozinha e tu também Triste me alembrando do meu bem Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Adonde se escondeu o meu amor Vento, diga por favor Vento, diga por favor